É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará O que quer me dar, me faz Eu penso no novo, não faz O que quer me dar, me faz Esperar te hoje, me faz Para ação No vale É só soient Não há de para Não há de para Sagrando Quando eu olho no coração Onde é isso? Tudo que quero falar É demais É verdade Não há paz Tudo que quero dizer E hoje Veja demais Diferente Me deixar Que hoje eu estou de ponteira Ponteira Me deixar Que hoje eu estou de ponteira Ponteira Mesmo se segure Quero que se fure Dessa pessoa Que o aconselha O que me encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Falei 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 To the night 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 O doing To the night To the night To the night Eu não consigo, não me importa, eu não resisto Eu não sei que seja a virtude de alguém Eu não tenho que falar de nada, que se eu não consigo E se eu não consigo, eu não consigo, deixa eu guardar ela Nunca bom Tu me afirma de cima, eu nãoo peço Um lugar bom, um lugar bom dentro de si mesmo Um lugar bom, um lugar bom dentro de si mesmo Um lugar bom